olá bom aqui quem fala é o zimonky e vocês devem conhecer a central bom se você quer entender mais do assunto recomendo vocês irem no canal dele o vídeo explica melhor tem 18 minutos de vídeo bom hoje vamos falar de uma história é muito absurdo é muito absurdo é de um streamer e aí e também ele é um youtuber bom ele tinha mentindo né para todos né que o pai dele tinha um câncer né e pediu o dinheiro emprestado para o povo né você acha que ele pegou né pegou o dinheiro não pegou o dinheiro pouco né pegou pouco dinheiro né para ajudar o pai dele entre aspas never entre as pessoas né olha esse valor é alto é muito alto né demais ele pegou mais de 3.501 né mano de dólares né emprestados né emprestados né e não pagou ninguém emitiu em todas as vezes que pegou o dinheiro né o nome do canal dele né o nome do canal dele né do youtube é sky william né sky william ele tem 827 mil inscritos né no youtube e no site roxo que eu não posso falar o nome ele tem 267 mil seguidores ele grava game play jogos e olha ele pegou 350 mil de dólares né no brasil dava mais pelo menos uns um milhão né de reais então tipo este valor é muito alto mano é muito alto né e todo mundo acreditou né que nele todos queria ajudar ele mas ele mentiu e ainda mais não pagou ninguém muitas pessoas estão muito bravo com ele ter mentindo ele tinha até feito uma mansão ele deu o nome de sky mansão tinha tem avisado ex tinha né que o editor dele dormia na garagem da mansão e olha onde esta conversa já está né e um amigo dele já tinha apostado na no twitter né que deu um emprestado né deu emprestado leva o sky william 50 mil dólares né para pagar né para pagar a mansão o sky mansão né ele só ganhava né mano esses dinheiros na base da mentira né e olha o sky william pediu ajuda para os amigos né dele para pagar algo que era mentira bom vocês já viram né então né ele só ganhar dinheiro né ele só ganhar dinheiro dos outros só com a mentira e tomara que o amigo do sky william termina com a amizade um amigo ajuda o outro mas não na mentira e olha toma cuidado né com o que é vocês faz amizades né porque a amizade sua não pode ser verdadeira então valoreia a sua amizade se seus amigos é assim igual do sky william é melhor terminar sua amizade porque isso não é amizade isso é aproveito bom acho que já falei né demais e se você quer conversar melhor comigo se você não sabe né se você não tem amigos né no bom meu facebook tá na descrição eu posso tornar o teu amigo né entra lá que podemos conversar ou jogar esse foi o vídeo né mas espero que ter espero que tenham gostado né e espero que vocês né no meu facebook também né espero que vocês no meu facebook ah e cuidado né com a sua amizade ela ela também né está em jogo ela não pode ser verdadeira né então muito obrigado por assistir e aqui quem fala é o Zinho Malki adeus e aí 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 e aí